Como é bom comprar no supermercado Dietrich, onde você pode confiar. Produtos de qualidade e ótimos preços. Carne fresca, pão quentinho e tudo o que você e sua família precisam para comer bem, gastando pouco. Você encontra no supermercado Dietrich. Mais de 350 pessoas se reuniram na última terça-feira no Clube Náutico Tapense para a palestra Jantar Lições de Vida, ministrada por Otélio Trebs, fundador da rede Lojas Lebes. O empresário compartilhou com o público como ergueu a 13ª maior rede de varejo do Brasil, lições de empreendedorismo, valores pessoais e apresentou o prêmio Fala Professor. Com o cunho social, o ingresso da palestra foi através de doação de alimentos não perecíveis, o que resultou em cerca de 300 kg de mantimentos arrecadados que serão entregues da Liga Feminina de Combate ao Câncer do município e a Humanta. O evento teve apoio da Prefeitura Municipal, da CITA e da CERV projetos e cursos.